De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água, ou com sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia, e digo por convicção Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado no trono de rei, ou aqui nessa cadeira Eu já disse, já falei, seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia, e digo por convicção Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água Ou com sorriso na boca Com o peito cheio de mago Sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia E digo por convicção Enquanto houver samba na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira Meu amor, eu canto De qualquer maneira Meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira Meu amor, eu canto De qualquer maneira Meu encanto, eu vou sambar Sentado no trono de rei Ou aqui nessa cadeira Eu já disse e já falei Que eu canto De qualquer maneira Quem é bamba não bambeia E digo por convicção Enquanto houver samba na veia Empunharei meu violão De qualquer maneira Meu amor, eu canto De qualquer maneira Meu encanto, eu vou cantar De qualquer maneira Meu amor, eu canto De qualquer maneira Meu encanto, eu vou sambar Valeu, Candê Salve, salve De qualquer maneira Oh... Aleino Esticione Obrigado.